Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, mano, e sim, provavelmente hoje ou amanhã tem que tá saindo a nova atualização do Batman, cara, sim, mano Provavelmente deve ganhar uma nova Genkai, o Batman, né, cara, deve vir uma Genkai do Batman Como tá mostrando, como a Real Games falou, eu vou mostrar já já, o que que a Real Games falou E a capa do nosso queridíssimo Shindolife, mano Então primeiro já deixa aquele likezão, né, mano, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, mano Agora vamos lá Calma lá, que eu quero mostrar pra vocês Tudo o que foi mostrado Tá, primeiro já se depara com essa belezura dessa capa do Shindolife Com o que? Alguém de máscara Com as mãos, tipo, levantada E meio que uma capa assim das mãos Tipo assim, debaixo, assim Dos braços Uma capa Como se pode dizer um morcego, mano O que seria? Aí a gente chega aqui E aí a Real Games fala o seguinte Vingança e um morcego Ó, eu já quero dizer pra vocês aí, ó Vingança Tá vendo? Vingança e morcego E aí a gente chega pra quem? Quem é que é a vingança? O Batman, cara Ali, ó Eu sou a vingança Ou seja, se ele é a vingança Quem é o personagem? É o Batman, cara Já bate aqui Com a capa dele A capa dele já bate A capa do próprio jogo aí Já bate com o Batman lá Só que não pode ser igual Porque senão os caras tomam copy Isso não é legal Que nem fizeram do Star Wars aí, cara Foi meio perigoso Queira não Mas eu acho que Pra eles tomar copy É muito difícil agora Já que eles aprenderam, né Acho que não toma de volta, não Fica tranquilo Em relação a isso E aqui a gente marca aqui, ó 126, 127 Ah, mas aqui não tem nada Dizendo que vai atualizar Vai tipo atualizar Mas aí que tá, cara A Real Games, ela postou um negócio Lá no Discord, cara Eles vão ter que fixar animações E aí pra... Pra atualização dessa semana Calma lá Calma, calma, calma lá Deixa eu botar o Discord Discord, aqui, ó Tá aqui, ó Meu Deus Ó Aqui no finalzinho, ó Nessa, ó Weeks Update Ou seja Semana de atualização Semana de atualização Entendeu? Então já ficou bem facinho aí, mano A Real Games já provou pra nós Que vai ter atualização, né Ainda mais o jogo tem que cuidar Mais a certeza do Discord E mais a vingança aí do Batman aí, cara Que vai ser muito top, hein Eu formei um pouquinho de espinha aqui Eu tenho que ir dar upado, né, cara Se não tiver upado Já era, né Eu aí não consigo ter Se tem alguém cair do Batman, né Vai ser muito top, mano Muito top mesmo, hein Atualização do Batman Será que vai vir mais coisa? Vai vir, tipo A Shuriken dele de volta? Como espadas? E não como Realmente uma Shuriken? Será que vai vir o que mais, cara? Tirando o PTS A Tori Que a gente vai ter também E também o Também a Eternal Que vai ser bufada A gente já tem Esses dois pontos aí Foi mostrado já E mais alguém cai do Batman Agora Que deve estar chegando Nessa atualização já Já que saiu o filme, cara E sim, mano A gente tava certo, né, cara Que era não Ele e a Hell Games Botar há um tempo atrás O Batman E sim Eles vão lançar o Batman agora, né Finalmente Depois Quase dois séculos depois Como a Hell Games Tinha prometido, né, cara Prometer Tem promessa e dívida, né Então, mano Muito obrigado A gente assistiu o vídeo até aqui Que deixa o like no canal E é isso o vídeo, mano Falou, valeu E fui!